E sim, irá definir o adversário do campeão intercontinental, Brown Breaker. O Strowman parece ter sido anulado pelo Kaiser, né? O Kaiser trabalhou como se fosse um toreiro ali, o Strowman veio com tudo. O Kaiser fugiu do caminho, o Strowman bateu no muro de contenção, parece estar fora de combate agora o Strowman. Não estava 100% quando foi conversar com o Adam Pearce. Assim como tivemos no combate anterior, Roberto, em que o Dominic se mandou, saiu correndo. Fugiu do combate, agora temos dois apenas. Aqui Ludwig Kaiser, opa, apareceu o Strowman. Jogou a cadeira em cima do Kaiser. Bate o Francisco. É, bate o triplo, vale tudo. Está valendo tudo. No fundo está o Seamus, volta lentamente o Brown Strowman. Rani Cloutline, mesmo com dificuldade, segue no ataque o Brown Strowman. Nosso próximo especial da WWE, olha aí. É, Luranag do Strowman. Mesmo machucado, um, dois. Irá acontecer. Mais uma vez a cadeira voando, e irá acontecer daqui a um mês, Roberto. No dia 5 de outubro, o Bad Blood em Atlanta. Luranag ali do Strowman, tirou a camisa e continua sentindo bastante as costelas, mas combate o Strowman. Dá uma avalanche, se deu mal o Strowman. Apareceu ali o Seamus, que que é, ele engatou, mano. Pedaço da flama. Falado nas costas. Traz para a contagem irlandesa. Grande momento para o Seamus. E lá vem a contagem irlandesa no Brown Strowman. Batindo para cima, a choelhada do Seamus. Responde com esse Death Valley. Pelo golpe do Ludwig. Um, dois. Mas ele está muito bem no combate. Ele anulou o Strowman antes. Agora trabalhando em cima do Seamus, está muito bem o alemão Ludwig Kaiser. Aliás, nos últimos meses, melhorando bastante o Kaiser. Os ombros, mais um ataque do Seamus. Pute pegou no ombro. Nossa, Big Booth. Um, dois. Nesse Brokif. Olha aí, apareceu o Pidã. Mas esse Pidã é o encrenqueiro da WWE. Domingo, ele atacou o Trico Williams. Lá no No Mercy. E hoje aparece para atacar o Seamus. Avalanche. Oportunidade para o Strowman. Coloca o Ludwig. Running Power Slam. Finalizador do Strowman. E aí está. Mesmo no sacrifício, a vitória do monstro entre monstros. Braun Strowman. Foi atacado na semana passada pelo Braun Strowman. O Pid veio no sacrifício e consegue o grande prêmio. A classificação para o combate de quatro fatais na busca do título intercontinental. E o Pidã ali acertou uma bengalada no Seamus. E aí, cara, cara, olha. Eu agradeço que você vai ser meu parceiro, mas nós temos uma passada que eu não posso ignorar. Então, nós temos que falar sobre o passado. Cara, cara. Eu era você antes. Trabalhando com a família e eu respeito isso. Mas eu também não vou dizer não para a Ria. Tudo bem, tudo bem. Agora, nós vamos dar uma surra nesses caras do Judgment Day. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, cara. this is something that no one had ever seen before. Really? 1 2 3 3